Música Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Vamos falar sobre alguns relatórios gerados pelo Moodle. Há vários tipos de relatórios que vocês, professores, podem acessar para acompanhar o desempenho e interações de seus estudantes na sala de aula virtual. Os estudantes não têm acesso a esses relatórios. Esta é a nossa sala de aula virtual. Para começar, vamos focar nossa atenção em alguns relatórios disponíveis na coluna direita. Na coluna à direita, vamos ao bloco Navegação. Nele, iremos encontrar alguns relatórios. Clique na palavra Relatórios. Estes relatórios produzem uma visão geral das atividades e participações da turma como um todo. Vamos explorar os relatórios Atividade do curso e Participação do curso. No relatório Atividade do curso, teremos acesso a informações sobre as visualizações do curso e sobre o último acesso da turma aos recursos e atividades disponíveis nos tópicos. Podemos ver que no tópico 1, temos uma visualização do chat e que no tópico 2, temos três visualizações do recurso de envio de tarefa arquivo. Todas as novas atividades e recursos inseridos na sala virtual ao longo do curso também vão aparecer aqui. Retornemos à página inicial do curso. No relatório Participação do curso, vocês acessarão informações sobre a participação dos estudantes nas atividades e recursos disponíveis. Podem ver quem participou e quem não participou. Para gerar este relatório, temos que selecionar algumas opções. Vamos escolher qual módulo de atividades e que tipo de ações queremos visualizar. Primeiro, vamos selecionar o módulo de atividade que queremos visualizar. Clique no campo Escolher, ao lado direito do termo Módulo de Atividade. Escolhemos a atividade Espaço de Diálogo. Na opção Todas as ações, selecionamos Mensagens, ou seja, queremos saber quem enviou mensagens para este fórum, Espaço de Diálogo. Nesta página, temos o resultado do relatório de participação. Sabemos que nosso estudante enviou até agora uma mensagem para o Espaço de Diálogo. Agora, retornemos à página inicial da sala de aula virtual. Vamos acessar alguns outros relatórios mais individuais do estudante. No bloco Navegação, à direita do ambiente virtual, temos um item chamado Participantes. Nele, podemos acessar a lista de pessoas que fazem parte desta turma. Nesta lista, podemos ver algumas informações sobre os participantes, como foto, nome, e-mail, município, país e o último acesso. Para podermos acessar os relatórios individuais dos estudantes, primeiro temos que entrar em seu perfil. Para isso, vamos clicar no nome do estudante. Agora estamos na página do perfil de nosso estudante. Na área à esquerda, temos as informações do estudante. Na área à direita, temos o bloco Navegação. No tópico abaixo do nome do estudante, temos o item Relatórios das Atividades. Neste item, há vários relatórios que poderemos acessar sobre este estudante em particular. Ao clicarmos no item Relatórios das Atividades, várias opções aparecem. Vamos detalhar as opções Relatório de Outline e Relatório Completo. Clique no Relatório Outline. Com este relatório, temos uma visão geral da participação do estudante nas atividades e recursos presentes na sala virtual. Retornando à página do perfil do estudante, vamos explorar a opção Relatório Completo. Com o Relatório Completo, temos acesso a informações mais detalhadas sobre a participação do estudante. Por exemplo, sabemos quais as mensagens que ele enviou para o fórum, quando ele enviou o arquivo da tarefa e qual o nome do arquivo. Bem, como podemos perceber, há vários tipos de relatórios que o Moodle gera para que possamos fazer o acompanhamento mais de perto, tanto da turma como um todo, quanto de um estudante em particular. Uma coisa que é importante destacar é que os relatórios são modificados de acordo com a participação e interação dos estudantes e, conforme você, professor, insere novos recursos e atividades em sua sala de aula virtual. Aqui encerramos este encontro. Aproveitem para navegar por cada relatório e descobrir mais detalhes. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti